O presidente do Pelicano e a secretária municipal de educação, Maria Helena Braga, participaram da abertura da 38ª amostra tecnológica dos cursos profissionalizantes do Colégio Pelicano e da 3ª exposição de trabalhos do curso normal médio. Por volta de 300 alunos que apresentam 56 projetos, projetos em pesquisa, na área tecnológica, na área pesquisa da cidade, dos nossos eventos culturais, eventos que a cidade pode oferecer para Poços de Caldas e os nossos alunos vão a campo fazer essa pesquisa. Tem projetos muito interessantes, nós convidamos a todos, uma amostra do curso normal, dos trabalhos realizados. Ele ocupa não só essa área, como o rol do colégio e mais os laboratórios de química. O presidente destacou a importância deste evento e dos cursos profissionalizantes que são oferecidos. Como todos sabem, esses cursos, 99%, são bolsistas. Nossa escola é uma escola sem fins lucrativos, é uma entidade filantrópica, e nós priorizamos essas nossas bolsas, todas para os cursos profissionalizantes, que entendemos que é uma população mais carente e que tem a oportunidade de estudar num colégio de primeira linha, se aprimorando e se preparando para o mercado de trabalho. Para que ele possa ser aprovado, existem algumas premissas, principalmente a renda familiar. Nós temos um assistente social que faz toda a parte burocrática e levanta realmente se o aluno tem a necessidade de ganhar a bolsa. Nos dois dias de evento, o colégio fica agitado com a presença de alunos e familiares. Os estudantes capricharam nas pesquisas e elaboração dos trabalhos nas áreas de química, eletrônica, contabilidade, normal, nível médio e serviços jurídicos. Nosso projeto é o eletrooculograma, é um projeto que já existe, esse equipamento. Ele é utilizado para pessoas que têm distúrbio do sono. No nosso projeto ele foi adaptado para ser utilizado por pessoas que têm tetraplegia. Então a pessoa vai utilizar um óculos, no caso o óculos vai captar os sinais dos olhos, e a pessoa pode utilizar um computador apenas movendo os olhos, no caso dessas pessoas que têm esses problemas de movimento do pescoço para baixo. Nós fizemos um trabalho sobre o Lar Criança Feliz. E para mostrar esse projeto a gente fez um flanelógrafo de fotos e vídeos sobre as atividades que realiza lá no Lar Criança Feliz. Nós estamos apresentando um projeto sobre o que é a contabilidade ambiental, quais são os benefícios dela para a sociedade, para as empresas, e quais as consequências de não utilizá-las, de não ser utilizada bem no ambiente corporativo. Porque aí tem as consequências como casos de Brumadinho, de Mariana, e também recentemente agora essa plataforma de petróleo, que afundou em alto mar e está trazendo todo esse óleo aqui para a nossa costa. Os alunos foram preparados para tirar dúvidas dos visitantes. Esse é um projeto que é desenvolvido desde o início do ano. Os alunos de todos os cursos são divididos em grupos. Esses grupos levantam temas, os temas são selecionados e é feita uma pesquisa científica em cima desses temas.